Conhecedores do Jiu-Jitsu, pra que vocês tenham aí a credibilidade que vocês montem hoje pra lá tudo. Eu queria... Caraca, eu tenho que ver... Eu não, 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 eu não. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vou jogar meu quadril em cima da patela dele aqui, eu vou agir de joelho. Quando eu fizer isso ó, Um, Joguei. Faz isso aqui Eu jogo minha mão para o meu... Caralhoso A oportunidade querendo aprender o Jiu Jitsu A maioria faixa preta Então eu fico emocionado Porque... Porra, o cara chega a faixa preta, cara Ainda quer aprender Porra, maneiro Maneiro mesmo E a gente espera isso que eles foram ali E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí